A nossa equipe de reportagem se encontra aqui no bairro Goiabal, mais precisamente na rua Santa Luzia, onde está acontecendo aqui um incêndio em vegetação, inclusive o corpo de bombeiros já foi acionado. Eu estou aqui com um morador que presenciou tudo. Como é seu nome, meu amigo? Dedê. Dedê, o senhor acredita que horas que começou esse fogo aí? Começou desde 5 horas da manhã. Começou lá no final da rua Santa Luzia, aí veio, desceu. Aí isso é ruim demais, isso aqui tem muito idoso. Minha mãe mesmo tem 84 anos, fica tendo essa fumaça. Isso aí não pode, isso aí era para o dono do terreno mandar limpar o terreno. Isso aí é aqui dentro da cidade. O vento colaborou para esse fogo chegar até que aproximar as casas? E é muito vento, muito vento. Aqui mora muita gente idosa, aqui do lado da dona Laura. Ali estão essas casas aí, tudinho aí. Tudo é, tem idoso, tem criança. São os mais prejudicados, né? É os mais prejudicados. A gente segue aqui, pessoal, agradecer aqui o CDD. E a nossa equipe de reportagem segue mostrando todos os detalhes aqui da equipe do Corpo de Bombeiros. A gente vai tentar se aproximar aqui o mais próximo possível aqui da situação para mostrar com clareza todo esse incêndio em vegetação, haja vista que a gente está em um período de estiagem, né? Tudo isso favorece o clima seco, os ventos fortes contribuem para esse tipo de situação. Todos os dias a gente está no Corpo de Bombeiros alertando a população para que tenha cuidado ao tocar fogo nesse período em vegetação para não causar esse tipo de situação que está acontecendo aqui na rua Santa Luzia, no bairro Goiabau. E como vocês podem acompanhar nas imagens, o Bombeiro Civil Lima, o Sargento Lailson, aqui tentando conter essas chamas para que esse fogo não chegue até as residências aqui do bairro Goiabau. E quem está comandando a operação aqui é o Tenente Peixoto. Tenente, panorama geral dessa situação aí? É o incêndio em vegetação, na qual faz muita fumaça por causa dos pés de bandaneira e é de fácil ignição. Só que não tem risco para as edificações. As edificações são de alvenaria e a maior diversidade que a gente tem aqui só é a questão da fumaça, problema respiratório para a população. Mas a gente já está no local e fazendo uso de jato sólido para extinguir o fogo. Os fatores tempo seco e muito vento facilita para essa situação aí, Tenente? Nesse caso aqui é um incêndio que teve origem na natureza humana. Alguém colocou fogo e perdeu o controle. Aí acaba gerando esses transtornos para a sociedade. Inclusive eu gostaria que você pedisse aqui a colaboração da sociedade, da população para ter um pouco mais de cuidado quando for fazer o uso do fogo. Sim, claro, esses casos de fogo nessa situação está controlado. Mas em outras, quando é de grande proporção, o nosso veículo de combate a incêndio não consegue extinguir. E a água acaba rápido e a gente tem que voltar a abastecer de novo. Isso aí demanda 20, 30 minutos e pode ir para alguma edificação e causar prejuízos patrimoniais enormes.